Olá, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, desejamos a todos vocês votos de muita paz, de harmonia, principalmente nesses períodos tão difíceis que estamos atravessando. Hoje temos a alegria de receber aqui um companheiro nosso do CERJ, o nosso querido amigo Humberto de Portugal, que é médico, homeopata, presidente da União Municipal e Espírita de Petrópolis e também um dos coordenadores da área do Terceiro SEU, Unificação do CERJ. Seja muito bem-vindo, Humberto. Obrigado, Sheila. É um prazer estar com você, com os ouvintes, trazer a nossa impressão nesses momentos que estamos vivendo. Humberto, você mora em Petrópolis e você está vivendo esse período difícil que nós estamos passando, está na linha de frente, então eu gostaria que você contasse para a gente como é que está a situação de Petrópolis, como é que está o trabalho, nesse período tão difícil, a gente vê as imagens pela televisão e estamos fora, a gente sabe que a cena é desoladora, mas quem está aí, a gente sabe que é muito pior. Então, fala para a gente, conta para a gente como é que estão essas ações e como é que está a população. Eu acho que vou começar fazendo uma descrição de como a coisa aconteceu. As três horas da tarde, começou uma chuva muito forte. Petrópolis já é chegado a uma chuva, quem é de Petrópolis sabe que o guarda-chuva tem que estar sempre por perto. Quem é serrano, quem mora perto de montanhas sabe disso, mas começou uma chuva muito forte. E, além disso, nós estamos habituados de quando em quando a haver eventos, vamos dizer, catastróficos. E depois a gente vai analisar um pouco mais à frente. Infelizmente, a gente tem acumulado algumas experiências nesse sentido. Eu sou petropolitano, nasci em Petrópolis, nasci na Rua Tereza, que hoje é a Rua das Malhas, e hoje ela está ainda obstruída, com uma enorme barreira que desceu e atravessou. Mas ali é a minha região onde eu nasci. E vivi sempre em Petrópolis, embora com outras atividades, no CRs e em outros lugares, mas meu polo de ação é todo direcionado a Petrópolis. Sou homeopata médico em Petrópolis, tenho minha atividade profissional, minha família aqui, vários familiares. E, como eu dizia, uma chuva inicia. Eu tenho o meu consultório, tenho uma janela muito grande, e vi a chuva começar, 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 começar. E a chuva não parava. Começou a pingar por dentro da janela, coisa que não acontece. Muita chuva. Falei, nossa, isso é chuva para enchente. E a enchente vem e o rio do centro da cidade coloca fora. Mas a chuva não parava. E muito trovão, e muita chuva, e muito trovão. E os ruídos da cidade, que a gente está acostumado a ouvir, os ruídos modificam. Os carros param de andar na cidade. Então, há um silêncio estranho. E as pessoas, e muito barulho de água, e muito barulho de água. E a água foi subindo. E depois a gente vai sabendo das notícias. O rio botou fora, o rio está no centro da cidade. Nós temos um rio na rua Coronel Veiga, que é a rua do Quitandinha. Ele sempre bota fora, porque ele é muito pequenininho. Mas ele se transforma num rião mesmo, numa coisa muito forte. E muitas pessoas já tiveram acidentes ali, já morreram ali nesse rio. E a gente observou depois, pelas imagens, vários casos, até de dois ônibus, que é muito chocante aquilo ali, que aconteceram naquele momento. E, ao mesmo tempo, estavam... E a cidade começou a escurecer pela própria noite. E a gente preso, as pessoas presas na rua. Foi num momento em que as pessoas estavam saindo para buscar os filhos nas escolas. Muita gente ficou no caminho, não conseguiu chegar. As crianças... Muitas crianças chegaram em casa duas horas da manhã, uma hora da manhã. Teve escolas em que as crianças dormiram na escola. Quer dizer, criando um problema muito sério. E, aos poucos, a gente foi sabendo das notícias. Que foi... Que uma série de barreiras aconteceram. Uma delas, no Alto da Serra, que é o bairro onde... Que a Rua Tereza chega, que é o bairro onde eu me criei também. O bairro Alto da Serra. E lá foi uma catástrofe imensa. Desceu uma grande pedra, derrubando. Muitas famílias enlutadas, muito sofrimento, muita dor, né? Muita gente morando em encostas, né? Petrópolis é montanhoso. Ou você mora na beira do rio e o rio sobe e entra na sua casa. Ou você mora na montanha e a montanha cai em cima da sua casa, né? Quer dizer, a possibilidade é essa. E também, pela própria situação financeira das pessoas, as pessoas vão subindo em cima uns dos outros, né? Então, a pessoa está lá com uma casa muito boa na beira da rua. Mas as pessoas mais pobres vão subindo e vão fazendo o que é possível. Vão desmatando, né? Não vão cuidando da água, da destinação da água. Vão invadindo regiões que não era para ser invadida. E isso vai criando um problema social muito grave. E quando vem uma chuva especial como essa, né? Que já foi demonstrada que ela foi extraordinária, que nunca houve mais de 60 anos que não houve uma chuva tão forte. Eu, desde a minha infância, eu vejo Petrópolis muito úmido, chove muito. Mas, realmente, foi uma coisa extraordinária, né? Então, vários bairros apresentaram essa questão. E Petrópolis parou. O centro da cidade, o centro nervoso de Petrópolis, essa rua principal, ela ficou com quase dois metros de água, de enchente, né? A enchente subiu a dois metros de altura. E entrou nas lojas todas. Todas as lojas do centro da cidade tiveram suas portas arrombadas pela água. Era quando eu saí do consultório às 10 horas da noite, chapinhando na lama, né? Porque fica um lamaçal tremendo. Era vidro para tudo quanto é lado. Era papel, era caderno. Onde eles colocam as exposições dos seus produtos, tudo na rua. E aí aconteceram coisas muito lamentáveis, né? Saques, né? As pessoas, quando a água começou a baixar e as pessoas começaram a andar, porque quando não podia andar, você não podia passear na rua, andar na rua, né? Então, na hora que a água começou a baixar, infelizmente, pessoas mal intencionadas, espíritos muito necessitados de luz ainda, né? Faziam saques, né? E faziam assaltos. As pessoas estavam presas nos carros, vinham pessoas querendo assaltar os carros, fazer arrastões. Até isso aconteceu. Sobemos de vários casos, pessoas conhecidas que sofreram esse momento. E carros ficaram presos nessa enchente, né? Foi a hora que eu falei, é a hora de saída das escolas, é a hora em que mães levando o carro para pegar as crianças, pessoas na rua andando para pegar os filhos e a cidade na hora que estava funcionando, né? Estava tudo funcionando. Então, foi um acontecimento muito grave. E com isso nós temos, nós contamos hoje essa quantidade enorme de mortos e desaparecidos, né? Porque muitas pessoas simplesmente foram levadas pela enchente. A gente acha que sabe nadar, né? Não, eu sei nadar, eu nado na enchente. A enchente, ela enrola, né? E na enchente tem galho de árvore, tem saco plástico, tem de tudo, né? Não é só água, é muita lama, né? Fica pesado. Então, não adianta. Então, se a pessoa entrar na corrente do rio, é muito difícil sair. Então, por isso, um número tão grande de pessoas, né? Dessa maneira. E isso foi... É muito doloroso, muito doloroso, porque a cidade de Petrópolis é uma cidade tão aprazível, sabe? E, até certo ponto, ainda é uma cidade muito família, embora tenha 300 mil habitantes, né? 330 mil habitantes. Mas ainda é uma cidade boa para se morar, o clima muito bom, né? É frio no inverno e fresco no verão. Quer dizer, é um verão suportável, embora tenha aquecido agora com essa mudança climática, né? Então, a gente ficou muito triste com isso, muito ansioso, né? Porque você não sabe o que vai acontecer, né? Você passa numa rua, você não sabe se existe algum risco naquela rua, né? Pessoas passando por ruas, pessoas da família, ficaram presas no automóvel e um poste na frente caiu, na frente do carro, não no carro, mas na frente do carro, em cima de outro carro, e o poste dando choque. Quer dizer, foi um... Eu tenho definido Petrópolis como se tivesse sido bombardeada. Como se fosse uma guerra. E Petrópolis foi bombardeada. A sensação que a gente tem é essa. Quando você anda nos lugares, são montes de lixo, montes de entulho, né? São galhos de árvores, são árvores ainda não cortadas, não devidamente preparadas para serem recolhidas. E lamassal, né? E na hora que o sol aparece e seca, apoierada, né? Quer dizer, vai levar muito tempo para a gente voltar à nossa Petrópolis de sempre. É a cidade de D. Pedro II, né? Que tinha muita amizade. Ele dirigia esse grande país durante os verões do Rio de Janeiro, que eram insuportáveis, porque não se tinha ar-condicionado nem ventilador, né? Ele subia a serra e vinha para o nosso museu, que hoje é o Museu Imperial de Petrópolis, que é uma joia. Infelizmente, lá não houve nada, não houve, nós não perdemos nada. É um museu federal, né? Mas muita coisa aconteceu, muita gente perdeu. O comércio do centro da cidade, você pode ter certeza, que foi uma perda total. E padarias, né? E sapatarias, farmácias, farmácias homeopáticas, sofreram muito, porque era na beira mesmo da rua principal. Então, essa foi a situação que a gente foi sentindo a partir desses primeiros cinco dias. E depois, então, a gente foi digerindo e à medida que a própria imprensa, a gente toma conhecimento pela imprensa, porque nós ficamos ilhados. Eu consegui chegar em casa no dia seguinte. Eu só consegui chegar em casa às dez horas da manhã do dia seguinte da grande imprensa. Eu fiquei preso no centro da cidade, porque não tinha passagem, porque as saídas, Petrócolos, eles têm ruas muito estreitas, né? E entre morros e pequenas montanhas no centro da cidade. Então, ficou tudo paralisado e montoeira de árvores caídas, mato e muita confusão. E, como foi num horário de pico, de movimento, engarrafamento para todo lado. Engarrafamento para todo lado. Então, você não tinha condição de se saber. E nem saber que estava no alto da serra acontecendo aquela grande, o grande deslizamento. A gente não sabia. Só viemos saber depois que veio a imprensa, veio a imprensa toda do Rio de Janeiro e do Brasil, para cá, as diversas televisões fazendo, vocês assistiram, a gente também assistia, chegando em casa, vendo pela televisão o que estava acontecendo. e esse grande desafio que a gente ainda está vivendo. Eu estava me dirigindo para casa e estava vendo ainda a quantidade de entulhos que tem na zona central da cidade, na rua principal. entulhos, quantidade enorme de entulhos ainda, de gente lavando lojas, as pessoas ainda lavando, lavando, empurrando a lama para fora, a sujeira para fora, e essa sujeira fica na calçada e a calçada vai acumulando e vai para a rua, e aí tem que vir o caminhão, os caminhões, tem que ter muito caminhão, porque a cidade é grande, são 300 mil habitantes. Pegar isso tudo, carregar, jogar em algum lugar. Quer dizer, essa reconstrução é muito dolorosa e é isso que a gente está vivendo agora. É uma dor. E aí a gente vai tendo notícias de companheiros que perderam a casa, pessoas que perderam parentes, e que a dona fulana desencarnou, que a outra que estava grávida desencarnou, a outra que desencarnou abraçada com a senhora, que é a avó, abraçadinha com o neto, morreram ambos. Isso tudo, um perdeu o filho, isso é muito doloroso. É como se fossem facadas, que a gente levasse, cada alfinetada, as facadas, que a gente levasse a cada momento. E isso é muito ruim. A gente fica triste. Como o Petropolitano, Petrópolis é um porto maravilhoso. Eu adoro Petrópolis. Eu adoro Petrópolis também. Minha irmã mora aí. Trocaria Petrópolis por outras cidades, com todo respeito às outras cidades. Mas eu acho que a sombra e a luz, o sol, o ar... O clima, né? O clima que a gente tem. Sempre agradável. A gente tem uma coisa muito boa aqui. Nós temos a presença de D. Pedro constantemente aqui. Pedro II está muito presente. A família imperial já desencarnada, eles estão sempre por aqui. Já em várias vezes a gente viu. Talvez pela necessidade nossa, né? Pela necessidade. Uma coisa interessante, né? Que as pessoas acham de longe, acham que o Petropolitano é um nível superior, né? Assim, são pessoas melhores. Por quê? Porque a gente se veste mais, né? Porque está frio. Então, você bota uma blusa. O outro que vive no calor, bota uma camisinha de manguinha, né? Camiseta. Eu falo, ah, está vendo? O pessoal de Petrópolis é orgulhoso, é mentido. Mas, nesse momento que a imprensa sobe o morro, aí eles mostram a nossa realidade, né? Que não é bem assim, né? Nós temos muita carência, muito desempregado. O número de drogas está muito grande, né? Como eu falei, no meio daquela confusão, tem arrastão, né? Tem arrastão. Quer dizer, é muito lamentável, né? Humberto, quando você começa a sair chuvas, qual é a orientação que se dá para as pessoas? O que as pessoas devem fazer? Porque já teve outros alagamentos, né? Sim. Toda verão tem um alagamento, tem um rio que transborda. O que as pessoas devem fazer no momento desse? Nós temos, nas nossas comunidades, nos morros, nos lugares, assim, onde já são mapeados, que tem mais dificuldade e risco de acontecer isso, né? E existe uma sirene que toca, né? E as pessoas são convocadas para saírem de sua casa e ir para esses pontos de encontro, né? E a pessoa deve... Nesse dia tocou, sirene? Nesse dia tocou? Tocou. Isso é no alto da serra, onde foi aquele... Você procura na rua também deve ir para esses pontos? Não. Quem está andando? Você está andando na rua, está chovendo muito, está começando a encher. É, tem que... Você procura um lugar mais alto, né? É. Tem lugares mais altos e mais baixos. Você tem que sair do mais baixo e vai para o mais alto. Se a água está subindo, você vai subindo também. É, quase é o tempo. Vai entrando nas lojas, vai entrando nos edifícios. Muitos edifícios abriram suas portas para os estacionamentos, receberam as pessoas da rua e encheu o seu estacionamento de gente. Senão, poderia ter sido muito pior. Então, surge essa coisa bonita da pessoa se preocupar, né? Da realidade. Pessoas tirando, pessoas de dentro da água, né? A pessoa sendo socorrida por transeuntes, né? Uma pessoa vendo um carro parado e a água subindo. A pessoa desceu, um cabeleireiro estava trabalhando no seu ateliê, saiu, entrou na lama, na água, né? Na água barrenta, entrou, foi lá, tirou a família. Tinha um outro carro, ele entrou, tirou a família também. Quer dizer, são heróis, né? São pequeninos heróis do dia a dia, né? Que a imprensa não fala. Assim, não é citado, ninguém ganhou uma medalha por isso, né? Mas, essa coisa acontece nesse momento de crise, né? É isso que faz as pessoas. Nós temos uma quantidade de voluntários enormes trabalhando e cavando com as próprias mãos. Não tem par, não tem inchada. Aí você tem os bombeiros que vão, mas parece que o número não é tão grande quanto necessário. Eu não sei avaliar perfeitamente isso, né? Mas parece que existe uma proporção, mas quem tem o seu ente querido ali enterrado naquela, na dúvida se ele morreu ou se ele está simplesmente preso, é uma coisa, é uma sensação horrorosa. A pessoa não dorme, né? A pessoa fica desesperada. Os pais, os irmãos, os parentes ficam em cima ali do local desesperados, né? Então, isso é muito doloroso. Isso é muito doloroso. E quando descobre, né? Descobre que a pessoa perdeu o seu ente querido daquela maneira ali, é muito doloroso, né? Por isso que eu digo, foi a sensação de uma cidade bombardeada. É a sensação de uma cidade bombardeada, né? Como a gente via na Segunda Guerra Mundial, a gente via na Guerra do Vietnã, na Guerra do Golfo, aquela confusão, os mortos, feridos, agora na Síria. É uma cidade bombardeada, né? Em que todos os ônibus que acabam, você não tem como ir, as pessoas precisam ir para casa quando a água baixa. Não tem e se expõem a lugares perigosos, né? Porque tem os mal-intencionados. E a água infectada, né? A água suja. Água suja. Aí depois vem as gerréias, né? Vem as doenças. As doenças. Um período... Risco de leptospirose da urina do rato, né? É. Então... Mas a pior é a dor moral, né? A dor moral que eu digo da perda, né? Se você não perdeu alguém próximo, você perdeu o amor de alguém, né? Alguém, né? Alguém... Aí você vê a pessoa destruída, né? Um centro espírita dando assistência, um rapaz que veio da bachada ajudar aqui e tinha perdido um parente, ele entrou e surtou. Ele surtou e criou um problema seríssimo porque a cidade está direcionada para um tipo de atendimento, não para outros tipos de atendimento, né? Então foi muito difícil até solucionar o caso e mandá-lo arrumar um lugar para ele ficar, acalmá-lo. Ele surtou e ficou totalmente fora de si. e depois esse pessoal todo vai para abrigos, né? E os abrigos a pessoa fica despersonalizada, todos têm que usar o mesmo banheiro, como você citou no programa anterior, as dificuldades, né? E depois realocar essas pessoas. E você está trabalhando na linha de frente, não é? É, o movimento espírita, ele se organizou, né? Nós nos reunimos em reuniões específicas para esse assunto de emergência e a gente mapeou Petrópolis nas regiões mais necessitadas, onde houve maiores acontecimentos, né? Onde houve maior deslizamento de terra e maior número de casos de morte e de perdas, né? Então, nós fizemos esse levantamento e dividimos as 20 casas, as 19 casas espíritas adesas ao terceiro seio de Petrópolis, de tal maneira que cada uma atenda a determinada região. Então, grupos de casas atendem determinadas regiões. E a gente montou um polo arrecadador, onde a gente recebe as doações, os donativos, tanto os donativos em dinheiro que vão para a conta do seu, que é ligado ao CRD, quanto essas doações que são sapatos, são roupas, são roupas para criança, absorvente feminino, fraldas infantis e fraldas de adultos, agasalhos, são roupas de cama. A pessoa perdeu tudo, não é? A pessoa perdeu tudo. E Petrópolis é frio. Você imagina uma pessoa molhada, morando num lugar comum, num abrigo, que já é uma grande coisa, mas, então, há uma corrida do Petropolitano, inicialmente, do Petropolitano. Nós mesmos cotizamos e fizemos, carregamos, muitos voluntários, eu acho muito interessante citar isso, que os motoboys, que enxameiam as cidades hoje, Petrópolis tem muito motoboy, mas, olha, eles são os heróis, que hoje, onde não chega o carro, não chega nem o bombeiro, não consegue chegar, o motoboy chega, ele sobe, morro, ladeira, pedra, ele passa, ele passa no meio de pântano, muito cuidado, eles são artistas, né? E carregando, cada um carregando o seu fardo, eles levam água, eles levam comida, eles levam biscoito, eles levam pão, eles levam leite para casas onde ainda não se chegou, entendeu? Então, é uma coisa muito bonita a gente ver, eu confesso que várias vezes eu chorei vendo as reportagens, meu Deus, porque mesmo estando aqui, mesmo estando aqui, vivendo, vivenciando, porque está aqui, aquilo pesa, porque quando a gente vê de longe, é uma coisa, mas quando você está ali, você vai passar naquele lugar, você sabe que ali tinha um cadáver, de um amigo seu, que foi achado no centro da cidade, que morreu afogado, e ficou ali no meio quando o rio abaixou, né? Então, aquilo é um peso muito grande, né? É um peso muito grande. Acreditem, né? Que é uma sensação muito complicada, é uma sensação de cidade bombardeada. A gente tem a noção do que viveram os nossos antepassados aí nessas guerras fratricidas, né? E talvez seja isso, né? Um resgate coletivo, né? Nosso, de quem passou, resgatando o seu passado, suas coisas, estando agora diante de desafios para serem vencidos, né? Humberto, então conta para a gente que tipo de material que as pessoas podem doar, porque ainda há necessidade de muita doação, e a gente ficou sabendo que precisa muito também de material de higiene pessoal, Escova de dente, sabonete, pasta de dente, no caso, por exemplo, de beber da fralda, mas também dar um lenço úmido para poder ter como limpar a criança, né? Porque fica muito difícil, né? Os banheiros agora são comunitários nas escolas, roupa íntima também, né? Pouca água. A primeira coisa que se faz é cortar a luz e a água, né? É. Então, o caos se instala, total, né? Mas é, a gente sabe, tudo que a gente usa, as pessoas têm necessidade, porque a pessoa sai de casa com a roupa do corpo, né? Fica tudo para trás, não tem uma toalha, não tem uma roupa de cama, não tem mais travesseiro, poxonete, né? Poxonete, cobertor, uma coisa que eles valorizam muito, perdem muito, é escova de dentes. É, escova de dentes. A gente precisa sentir ao mínimo, né? Um sabonete, escova de dente, né? Roupa para criança, né? Muitas crianças não têm como se agasalhar, né? roupa parece bastante, né? E sapato, né? Então, as pessoas procuram doar. Geralmente, no primeiro impulso, a pessoa abre o armário e tira aquilo que não está usando. Isso. roupa geralmente é uma quantidade enorme. Numa outra enchente grande que aqui teve em Petrópolis, que a gente participou também de grupos de ajuda e tal, existia uma montanha de roupa, uma montanha de roupa. E aquilo, com certeza, ficava difícil até achar uma coisa ali, porque é tanta roupa, né? E, às vezes, o mínimo é que é necessário é a água que eles precisam comer, é um biscoito para eles se alimentarem, é um prato de comida para apoiar até os voluntários, né? Os voluntários que estão... Aquela chocolate de caixinha também para as crianças, né? Suquinho, chocolate de caixinha. É. É aquela alimentação que a criança vai sentir fome, então. Essas bobagens, né? É claro, se eles vão para um agrobrigo, eles comem lá arroz, feijão, né? Mas essas pequeninas coisas que dão um bem-estar, né? Um bem-estar, um conforto, uma aquela forma de água, né? Isso faz parte, são coisas interessantes também da gente lembrar que precisa, além de precisar do arroz, do feijão, a gente precisa também dar essas coisas, né? São vários postos de coletas, como é que vocês estão organizando? Você falou que mapeou toda a cidade, como é que as pessoas que quiserem ajudar, ajudar com os donativos, como é que pode fazer, então? Nós temos os cinco postos, né? Então, esses locais, eles recebem, eles fazem plantões, eles recebem os donativos que as pessoas levam, né? E nós temos também uma conta do terceiro seu, do terceiro Conselho Espírita de Unificação, que é ligado ao CRD, mas é uma conta do seu e que as pessoas podem depositar. Uma coisa interessante é que agora, por exemplo, está todo mundo motivado, né? Porque você liga a televisão, é Petrópolis, de manhã, de tarde, de noite, e mais um pouquinho entre um e outro, né? Então, as pessoas estão motivadas, nós estamos recebendo companheiros espíritas da Baixada, do Rio de Janeiro, em torno de Petrópolis, às vezes chegam vãs, às vezes chegam caminhões trazendo coisas e a gente vai distribuindo, passando, repassando, um posto para o outro, né? A gente procura fazer assim, está sobrando num, leva para o outro, está sobrando no outro, traz para cá, está faltando aqui, a gente vai procurando saber, porque é muito dinâmico isso, chega um pedido, olha, em tal lugar está precisando de água, lá não tem água, não tem água, então, a gente se prepara para levar, olha, não precisa mais trazer, agora, o exército levou um caminhão de água, não precisa mais, aí, as coisas são muito volúveis, certo? As necessidades, elas são urgentes, então, você descobriu alguém para ajudar, tem que levar rápido, né? Às vezes, a gente usa, lança a mão do motoqueiro, do motoboy, os motoboys, eles estão, eles vestiram a camisa mesmo do voluntariado de ajudar, às vezes, no posto de gasolina, eles pedem para ajudar, para que as pessoas ajudem a encher o tanque da moto deles, e eles estão todos lameados, a moto, uma lama pura, e eles estão tocando direto, quanto precisa, eles descobrem, existe uma casa lá, não sei aonde, precisando, uma criança, uma senhora, eles sobem, aquelas motos que fazem trilha, e eles sobem e vão em frente mesmo, e fazem um trabalho maravilhoso, e outros que sobem a pé mesmo, fazendo seu trabalho a pé, e outros, quando é possível, carros, o que a gente faz, por exemplo, chega no próximo lugar, que tem um posto de coleta daquela rua, a gente leva para lá, e estão precisando de quê? Água, a gente leva água para lá, entendeu? Está precisando de mais o quê? Agora, estão precisando de cobertor, a gente leva cobertor, está precisando, a gente procura atender a cada região, que está fazendo uma determinada, atendendo a determinado grupo, com necessidade, então, ainda há ruas aqui em Petrópolis, que estão sem passagem, porque muita ponte, muita guarda-reio da ponte, foi destruído, então, às vezes, há uma insensibilidade, há pessoas, eu já vi isso várias vezes, pessoas fazendo selfie, não dá para acreditar, dá para acreditar, fazer selfie, se ele estivesse tirando para mostrar, se ele fosse um repórter, isso é um enchente, mas fazer um selfie, é muito esquisito, a gente vê umas coisas assim, mas tem muita necessidade, muita necessidade, as pessoas batem a nossa porta, falam, vocês estão nos ajudando, das pessoas, é um posto de coleta, não precisa, a gente faz um fardo, faz um arroz, feijão, óleo, e faz uma base, e a pessoa leva, às vezes, não aguenta nem carregar, e você vê ele subindo, que é o MEP, onde a gente trabalha, é um morro muito alto, já houve muitos deslizamentos, dessa vez mesmo, houve alguns deslizamentos, mas felizmente, a nossa casa está segura, a defesa civil já esteve lá, e já comprovou que está tudo certinho, mas você vê a pessoa subindo, aquele morro, com aquele peso todo, mas é um prêmio, que ele leva para casa, pela dificuldade, porque parou, a cidade parou, eu, por exemplo, sou médico, parei de atender, quando para, quando a pessoa para de trabalhar, a primeira coisa é secar, é a fonte de sobrevivência da pessoa, então as pessoas, ainda mais hoje, porque a gente tem muito desempregado, a crise social, com certeza, vai se agravar muito, porque as lojas que tinham seus empregados, ela não vai aguentar pagar tantos empregados, ela vai mandar muita gente embora, já não tinha emprego, Petrópolis já não é um lugar de muito emprego, tem dificuldade, nós temos uma quantidade de pessoas muito desempregadas, muito grande de desempregados, mal preparados, não treinados, então isso tudo agrava a problemática que a gente está vivendo, e é nesse sentido que a ajuda precisa continuar, isso, aquilo é impactante, mas daqui a uma semana, ficou velha, a notícia ficou velha, e a gente precisa se mobilizar, a pessoa precisa comer, então é muito importante, essa conta no Pix, por exemplo, que a gente está divulgando, qual é a ideia? É que se não for gasto agora, porque agora tem muita ajuda, tem muita ajuda, agora tem muita ajuda, como eu falei, você chega, está precisando de água, chega lá, um caminhão do bombeiro já levou, já levou água, já tem água lá, para sobrar, mas daqui a uma semana, pode ter certeza, que aí o bombeiro vai embora, o exército vai embora, porque tem que ir embora, mas aquilo lá vai ficar, essas imagens vão continuar, vão ficar congeladas no tempo, então as casas semi-destruídas, os sonhos destruídos, então muita gente com depressão, angústia, ansiedade, tristeza, saudade de seus entes queridos, pessoas com crise de pânico, em Petrópolis, você imagina se acordar de madrugada, com uma sirene tocando no seu ouvido, é verdade, imagina, não é brincadeira, e mandando, saia daqui, vá, procure um posto, o ponto de atendimento, ponto de encontro, ponto de reunião, vá para o ponto de reunião, existe risco, quer dizer, é um trauma constante, as pessoas não dormem direito, então é toda uma questão que vai envolvendo, dos outros problemas que nós tivemos, até problemas espirituais, isso é uma coisa que a gente viu, ainda hoje nas nossas reuniões mediúnicas, que bem que a gente agora até teve que suspender, suspendemos tudo, a gente agora está só atendendo as pessoas, espíritos ainda presos, a sua última encarnação, muitos ainda trazendo as marcas do soterramento, do afogamento, existe isso em Petrópolis, essa coisa já conhecida nossa, que a gente vê, e esse espírito deve ter passado por esse problema, e agora nós vamos ter uma quantidade enorme novamente disso, e o atendimento, o atendimento, o conselho, o aconselhamento, o atendimento espiritual, o diálogo fraterno, é muito importante, há muitas pessoas que falam assim, vamos fazer atendimento fraterno, mas as pessoas não conseguem agora se deslocar, conheço várias pessoas, que tiveram que sair de casa, e não voltaram mais de casa, não conseguem, porque não tem caminho, não tem estrada, a Vila Felipe, por exemplo, tenho familiares lá, tiveram que sair de madrugada, abriu um rombo no muro, subiu o morro, por escada, porque a rua estava intransitada, e não voltaram, mas não tiveram condição, não dá para passar, entendeu? Então, essa é a realidade. Agora, essa ajuda, por exemplo, que as pessoas vão se cotizando e dando, elas vão resultar numa ajuda para as pessoas, a médio e longo prazo. a gente vai gastar na hora que for necessário, uma família que não tem um fogão em casa, não tem, perdeu tudo, uma telha para ele botar, uma geladeira, uma cama, são coisas caras, um colchão, um colchão, e às vezes casas boas, pessoas que... Tem que ser organizado, não é, Humberto? Tem que ser tudo, como você falou, muito planejamento organizado, para que essa ajuda possa ser efetiva na vida dessas pessoas. No último dia 20, Humberto, nós tivemos uma live, que foi fantástica, segurou de 4 horas da tarde até 10 horas da noite, juntos por Petrópolis, uma iniciativa do Terceiro Seu, junto com o Sérgio, e ali as pessoas que não assistiram, se puderem assistir, vale a pena, está muito bacana, e no Facebook, Espíritas de Petrópolis, as pessoas encontram também todas as orientações, as contas bancárias, os fixes, e também no site do Sérgio, então vocês também vão encontrar ali, os postos de coleta, como ajudar, e toda essa forma realmente financeira, que há uma necessidade, não é, da gente ter recursos financeiros, para poder ajudar, a essas pessoas, como você está falando, a médio prazo, não é, então quem não assistiu a live, assiste a gente, vale a pena, juntos por Petrópolis, foi fantástico, não é, Humberto? Uma ótima iniciativa, e feita em tempo récord, não é? É, nós já estamos vivendo, ainda está se desdobrando, os acontecimentos, não é simples, não é uma coisa fácil, porque a vontade que a gente tem, é acordar de manhã, e esquecer o passado, e vida normal, fazer o seu dia, ir trabalhar, ou fazer o que você tem que fazer, fazer suas compras, mas você chega no lugar, você é impactado, pela natureza em, 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 perturbada, não é? É. Na, 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 na destruição das coisas, não é? Então, há um peso muito grande, não é? Eu não tenho, eu tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma, de que você vai passar, você vai passar, o Petropolitano, ele é, não é só o Petropolitano, nós somos ricos de gente, que vem de várias, várias localidades para cá, contribui muito com, com Petrópolis, né? e ajudam muito para Petrópolis ser uma boa cidade, isso vai passar, mas o trauma fica, né? O trauma fica, e os, os carentes continuam, né? O nosso trabalho de assistência, de entendimento, trabalho de assistência e promoção social espírita, ele vai aumentar muito, com certeza. Com certeza. Ele já é grande, porque, pelo problema do desemprego, né? da dificuldade de moradia, que, isso passa pela necessidade, das pessoas saírem dos seus, do morro, e morar num lugar normal, como todo mundo, o que é que tem que morar no morro, né? O que é que tem que morar mal, né? Que pena, né? Que a gente, o livro dos Espíritos fala isso, né? Que, essa diferença, é do nosso coração, ainda endurecido, né? As pessoas não deveriam passar fome, né? Não deveriam passar fome, né? Não deveriam ter, não ter onde morar. É. E também, as pessoas que puderem, depois, trabalhar de forma voluntária, né? Se a pessoa é um psicólogo, né? Um médico, atender de forma gratuita essas pessoas, aí também vai chegar o momento desse trabalho voluntário dentro da profissão, que vai ser muito importante para atender essa população, né? Os empresários que puderem estender as mãos, dar um emprego para essas pessoas que estão desabrigadas, eu acho que é uma promoção geral e é claro que a gente conta também com a ação do poder público, né? Mas, cada um podendo dar um pouco de si, com certeza, a gente se une em prol dessas pessoas que sofrem e não esqueçam também a prece, né? É um momento de prece, de a gente orar pelo irmão, quem não puder ajudar com donativo, quem não puder ajudar financeiramente, as pressas acalhentam os corações, né? Isso. Olhar as pessoas nos olhos, né? As pessoas têm que deixar de ser um número, né? E ser gente, né? Depender da cor da pele, das opções que têm, sexuais ou de religião. Somos todos os filhos de Deus, né? Isso que a gente tem que aprender. E o sofrimento faz com que os nossos corações fiquem mais macios, mais abertos, né? Para isso, para a gente ver que não há diferença entre as pessoas. A dor é a mesma, né? A dor é a mesma. Seja ele dinheiro ou não dinheiro, né? Muitas, a gente vê muitos acontecimentos dolorosos, nas regiões pobres, mas a gente vê também casas onde houve morte de pessoas com a vida, vamos dizer, classe média, alguns até uma classe superior de possibilidades, né? E que, de repente, a gente vê que o dinheiro não serve para nada. As coisas materiais não servem para nada, né? A pessoa tem um belo carro, mas ele vai... a lama leva, cobre a massa, a marfonha, e vai para o bicho. A gente não leva nada daqui, né? A gente está de passagem, né? Essa ilusão, essa ilusão, a gente tem que ter essa noção de que a vida, nós estamos aqui de passagem, né? A gente não leva nada, a gente não leva esse óculo, não leva a aliança do dedo, não leva nem a dentadura, fica tudo. Fica tudo. Se eu abrir o caixão, está lá. Os ossos com a dentadura, com a aliança, né? Então, a gente fica nessa ilusão, né? De correr atrás. É importante ao amor, né? É o amor como diz Paulo, né? Na carta aos corintios. Pois é. O amor é que nos morres. É que tiver o amor. É ter a esperança, né? De recomeçar sempre a fé em Deus. São essas coisas que nos mantêm vivos, nos mantêm de perto, né? E principalmente o amor, como nos diz Paulo. É amar o sentimento. Amar é o sentimento básico do universo, né? Deus é amor, né? Então, a estrada do universo é o amor. Os descaminhos são do homem, né? A vingança, o erro, a violência, a agressão, a droga, né? São os descaminhos do homem que são opções humanas, né? Existe uma estrada larga do amor. Quando a gente sai dessa estrada e entra num descaminho, nós assumimos uma responsabilidade perante a nossa própria consciência, né? Que é Deus falando dentro de nós, né? Isso. Alertando para a gente melhorar a cada dia. E nesse momento de tanto sofrimento a gente se solidariza com as suas famílias, com as suas perdas. Deixamos o nosso carinho, o nosso abraço, a nossa prece. E uma gratidão muito grande também a esses voluntários anônimos, né? Aos bombeiros também, aos médicos, a todos aqueles que estão a linha de frente. Você, viu, Humberto, e toda a equipe do movimento espírita e também de todos os religiosos, na televisão mostrou uma entrevista com o padre, eu acho que é da igreja de Santo Agostinho, se eu não me engano, aí de Petrópolis. Santo Antônio, deve ser. Santo Antônio. Essa igreja é em frente, é em frente onde desceu aquele paredão todo por maior acidente do Alto da Serra. Essa igreja é de frente. Nossa, e esse padre estava falando dessa ajuda humanitária e ele estava falando da ordem, sabe? Da organização. Então, vamos ajudar, mas com ordem, com planejamento. Nossa, mas tão humilde e tão sábio, sabe? Então, são pessoas que a gente deixam aqui toda a nossa referência, todo o nosso amor, nossa gratidão. E esse, a gente está aqui no finalzinho do nosso programa, eu gostaria de você deixar essa sua palavra para os nossos amigos ouvintes e principalmente da região serrana, essa mensagem de esperança para todos nós. Sheila, foi um prazer muito grande estar com você. Agradeço essa entrevista, esse programa que nós fizemos. Eu queria deixar, primeiro, eu queria lembrar o seguinte, né? Eu estou aqui, não é por merecimento, é um formigueiro, né? É um formigueiro. Então, você não tem formigas melhores que a outra, cada uma faz a sua função, né? Eu não tenho a menor intenção de ter qualquer tipo de supremacia sobre nada. Apenas ter a oportunidade de servir, que ela vem e a gente tem que fazer, né? A gente está descobrindo os caminhos. Mas eu queria deixar a certeza de que isso tudo vai passar. E essa mensagem, por onde ela for, né? Se ela for para fora do país, se ela for para o nosso país, para as regiões mais necessitadas, carentes, ou não, ou carentes do espírito, carentes da matéria, que a gente tenha a certeza de que embora o barco esteja à deriva na tempestade da vida, né? Jesus está no leme. A gente tem que confiar no nosso mestre, né? A luz de nossas vidas, o caminho, a verdade e a vida, a estrada que leva ao Pai, que é o nosso Jesus Cristo, que é o nosso modelo e guia da humanidade, que a gente tenha fé, não fé cega, fé raciocinada, para que a gente saiba que tem que remar, tem que nadar, tem que bater o braço, tem que subir, tem que cavar, tem que sair, tem que correr, né? Mas que ele está presente na nossa vida, e se alguém é pego no laço, porque chegou a sua hora, né? Por mais dolorosa que seja, por mais traumatizante que seja, que seja a certeza de que a vida continua, que nós não estamos diante do cadáver frio e o fim da vida, é um portão de luz que se abre para uma vida futura, né? A certeza da continuidade da existência, isso aí é fundamental, nesses dias, estejamos aqui em Petrópolis, estejamos em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, que a gente tenha essa esperança de dias melhores, façamos por onde? Pelo trabalho voluntário, seja útil, dê um sorriso, aperte uma mão, dê um abraço, doe um quilo, doe uma moeda, faça o que você puder, faça uma criança sorrir, olhe para a pessoa, deixe a pessoa falar, ouça, ouça, abra seus ouvidos, com certeza o mundo será melhor. Muito obrigado, muita paz a todos, obrigado por tudo. Muito obrigada pelas palavras, que Deus abençoe a todos vocês, muito obrigada mesmo, e amigos ouvintes, fiquem na paz de Jesus, e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.